E aí Vamos checar invadindo, velho. Vamos chegar invadindo. Vai, vai, vai. Já prepara pra sair, vai. Nem começou a ferir. Ah, travou. Vai logo, Holly. Travou, desgraça. Acho que eu tenho PC da NASA. É, é, Holly é doente, né? Só pode. Bem-vindo, Sam. Vem logo, vem logo, vem logo, Tim. Eu começo com o E ou com o W? Vamos roubar os caras. Ele não sabe nem o que começar, ó. Começa com o E. Com o E, né? É. Tá travando o meu jogo, velho. O meu moleque tá teleportando. A Jana aqui, a Jana tem. A Jana aqui. Vem logo, gente. Falou de uma base. Vem, Leo. Puxa, puxa, Blitz. Puxa, puxa. Puxa, 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 puxou. Pega, puxa. Hatta aí, velho. Vem logo. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, aqui. Ficou o arbre. Eu fui, viado, eu fui. Ih, tem um zel. Gente, cês são idiotas, hein? Caralho. Ih, tamo sendo cercado, T-Clan. Sai daí. Vamo descer aqui, vamo pegar ali. Puxa, 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 puxa. Puxa o Jax, puxa o Jax. Calma, calma aí, tem 15 segundos. Pronto, a raid é nossa, a raid é nossa. Demora 15 segundos, porra. O ZTP no top. Guarda, guarda, guarda aqui, guarda aqui. Vai pro top, vai pro top. Na torre, na torre, usa na torre. Eu? É. Não, pera, 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 pera. O ZTP no top. Pera, pera, ainda não usa não. A Jana perdeu o head. Aqui, aqui, ó, a Jana aqui, ó. Puxa, a Jana. Vem, ajuda aqui. Ajuda aqui, gente. Fica, fica... Vai, tá bom, tá bom, sai, pode ir pra torre. Usa o TP na torre. Usa o TP na torre. Socorro, socorro. Puxa, puxa, puxa. Pô, a gente vai me cagar mesmo. Tá, tá. A Jana, todo mundo, foco na Jana, foco na Jana. Oi? Oi? Tem drive. Tem drive aonde? Ah, tá no tem drive. Tá. Só que o Game of Thrones dentro é uma passa, é só voltar. Achei flash já feito tudo, né, mano? Ai, sai, 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 tá bom, deu bom. Ah, eu já sou open, ai meu Deus. Que isso, Jana, vai, 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 vai. Ah, não. Ferrou. 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 Perna pra que de 10? Poxa. Ah. Ferrou. Ah. 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 Legenda Adriana Zanotto